Na aula de hoje você vai aprender sobre os hormônios vegetais. Não são muitos hormônios e você vai ver que é bem tranquilo de entender. Alguns fazem parte do crescimento, outros param o crescimento e outros tem relação aí com a morte do vegetal. Beleza? Então vamos conhecer cada um deles e entender o que eles vão fazer aí dentro dos vegetais. O primeiro que a gente vai falar chama-se auxinas. Bom, este hormônio, o que ele vai fazer dentro de um vegetal? Ele vai procurar os órgãos jovens, que seriam o quê? Os nós, os entre nós, vai procurar as ápices, tanto da raiz quanto lá do caule. Então toda essa estrutura jovem que precisa crescer vai ter a atuação deste hormônio. Para que esses hormônios vão estar ali dentro? Bom, os hormônios na verdade eles são produzidos pela própria planta, mas eles têm uma função meio de fazer com que aquela estrutura seja, digamos, comece aí a produzir o que ela tem que produzir, certo? Então no caso, essas células elas precisam começar a crescer de tamanho para poder aumentar o tamanho da planta. Então o que esse hormônio auxina vai fazer? Ele vai fazer o alongamento, o crescimento aí dessas células jovens, ok? Onde vai estar principalmente aí nas estruturas como os ápices, né? O ápice do caule, ou seja, lá a parte de cima do caule e também das suas raízes. Aí a gente vem com outro hormônio que se chama citocinina. O que esse hormônio vai fazer? Ele também vai atuar no crescimento, só que agora ao invés de só crescer ali a célula, esse hormônio vai fazer com que essas células comecem a se dividir e também comecem ali a ter uma função específica. Então ele tanto vai fazer a divisão celular, ou seja, gerar mais células, quanto vai fazer a diferenciação celular. O que seria essa diferenciação? Ah, agora essa célula nova que surgiu vai ser uma célula do caule. Ah, essa célula nova que surgiu vai ser uma célula lá do meristema, por exemplo, na distribuição da seiva. Então a gente vai ter aí a especificação daquela célula. Então a gente chama isso de diferenciação, ok? Só que a citocinina, ela acaba que ela atua sozinha, então esse hormônio ele vai atuar ali sozinho, porém, para que a planta realmente cresça, ela vai precisar do auxílio da auxina. Então a citocinina, ela está sempre ali unida com as auxinas, elas vão estar sempre juntas para que a planta consiga crescer ali o seu tamanho. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha nos outros. Aí a gente tem a gibrelina, que é um outro hormônio também relacionado aí com o aumento, com o crescimento das plantas. O que ele vai fazer? Ela vai multiplicar as células em quantidade de números. Então aqui a gente estava multiplicando as células para quê? Para ela ter uma função. Então cada célula vai para a sua função ali separadinha. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai gerar mais e mais células, para que além dessa planta crescer verticalmente, ela também consiga crescer horizontalmente. Então a gente vai ter esses dois planos, né? Então para que ela consiga crescer e aumentar também o seu tamanho para os lados, a gente vai ter o hormônio de gibrelina. Então esses três hormônios, auxina, citocinina e gibrelina, estão relacionados com o crescimento da planta. Mas a gibrelina, pelo fato de ela crescer mais horizontalmente, ela vai atuar mais no caule e nas folhas. Então vai ter mais esse alongamento, né? Dessa planta. Aí nós temos mais dois hormônios que estão relacionados aí mais com parar de crescer e além disso também começar o amadurecimento, ou seja, o envelhecimento das células. Olha só. O ácido abscício, ele é um hormônio que ele vai retardar o crescimento. Prof, então ele vai diminuir de tamanho? Não. O que ele vai fazer? Ele vai começar a bloquear a liberação dos outros hormônios de crescimento. Por quê? Digamos, estamos lá em um momento de seca. Se essas células continuarem crescendo, elas não vão ter o suporte, não vai ter água ali o suficiente já que estamos numa seca. Sendo assim, eu preciso parar esse crescimento. Da mesma forma, não tem o nutriente suficiente ali para dar o suporte dessas células. O que a planta faz? Desinterrompe o seu crescimento. Então, essas plantas, elas precisam ter, né, esse equilíbrio. Então, se eu não tenho suporte o suficiente para que essa planta consiga crescer e se desenvolver bem, aí eu tenho um hormônio que fala, opa, para tudo aí que a gente não pode crescer mais, senão a gente vai morrer por falta de nutrição, por falta de água, ou por algum outro estresse ali no ambiente, né? Então, esse hormônio, ele vai retardar o crescimento. O que é que é esse retardar? É diminuir. Diminuir a liberação dos outros hormônios para que a planta consiga crescer de forma saudável. E por fim, a gente tem o etileno. Esse daqui é um hormônio que geralmente ele está no estado gasoso e ele está relacionado com o amadurecimento do fruto. Então, por exemplo, sabe quando a gente vê aquela fruteira linda, maravilhosa, e de repente está tudo maduro, tudo uma vez só? Pois então, algumas frutas liberam mais etileno, como por exemplo a banana, e faz com que as outras frutas ao seu redor, por conta de ser um hormônio gasoso, também comecem o seu amadurecimento mais rápido. É por isso que às vezes a gente vê aquela fruteira um dia linda, maravilhosa, toda verdinha ali, e no outro dia já está tudo maduro, tudo amarelado aí, no momento de que a gente não consiga comer mais. É por conta deste hormôniozinho aqui, que é o etileno. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai começar a mostrar para as células que elas já chegaram no seu tempo de vida ali e que agora elas vão entrar em apoptose, elas vão morrer. Sendo assim, a gente vai ter o amadurecimento dos frutos, como eu mencionei, a gente vai ter a abscisão foliar, a senescência. O que são essas coisas? Algumas plantas, por conta da mudança de temperatura nas estações do ano, elas têm uma característica de perder as suas folhas. É muito comum isso em plantas, por exemplo, que estão em regiões mais para cima do globo, né? Então a gente vê isso com grande facilidade. Essas folhas, elas caem para que a planta não perca muita água ou que não sofra, né? Com o inverno, por exemplo. Então ela acaba perdendo essas folhas. Sendo assim, quem é que fala para essas folhas que elas devem cair, que elas devem amadurecer, as suas células ficarem velhas e elas caírem? É este hormônio, que é o etileno. Então esse hormônio, além de fazer o amadurecimento dos frutos, ele também vai avisar para a planta que está na hora dessas folhas caírem. Então ele faz todo aquele processo, né? De envelhecimento das folhas e depois a sua queda. Então esse hormônio é o responsável por isso. Então todos esses hormônios que você viu aqui, eles são responsáveis por alguma coisa. Eles são produzidos pela própria planta e tem funções diferentes dentro dela. Mas a maioria delas está relacionada com o seu crescimento, com o seu paralisar este crescimento ou com o seu amadurecimento, né? Ou seja, chegou no seu limite ali, aquela célula precisa ser reposta ou morrer. Então para conhecer um pouquinho mais sobre os hormônios vegetais, dá uma passadinha no blog. Tem muita informação importante lá para você conhecer mais sobre os hormônios. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!